Ei, Carol! Para de escovar os dentes! Por quê? Eu decidi que a gente vai passar 24 horas fazendo tudo errado! Então, em vez de você escovar os dentes, você vai sujar os dentes com Nutella! Isso aí! Já que é com Nutella, eu vou gostar, hein? Isso aí! Em vez de escovar, vai sujar! Deixa eu ver como tá ficando! Você vai tomar Coca-Cola de canudinho? Sim! Por quê? Mas esse é o jeito certo! E a gente não vai fazer nada do jeito certo! Agora sim está do jeito errado! Nossa! Que coisa feia! Nossa, tá muito feio isso! Para! Mas esse é o jeito errado de tomar Coca-Cola! O que é que você está fazendo dentro da geladeira? O que é isso? Isso é desnecessário! Sai da geladeira! Eu tô comendo picolé! Eu tô comendo aqui dentro que é pra não derreter o picolé! Mas o que é isso? Mas é só comer ligeiro que não derrete! Isso seria a forma correta! Tô fazendo da forma mais errada possível! Olha só! Dentro da geladeira! Sai da geladeira, Carol! Então hoje a gente vai passar 24 horas fazendo tudo, tudo, tudo errado! E se você está assistindo o vídeo agora, você tem que deixar o like pra mostrar que você está presente! Então deixa o like no vídeo agora! E quem gosta de mim tem que deixar o like também! Nós estamos chegando agora no McDonald's e a gente vai no drive-thru que é de carro! Só que a gente não vai fazer o pedido de carro! Em vez da gente fazer o pedido de carro, a Carol vai fazer o pedido a pé! Isso mesmo! Em vez de passar no drive-thru do McDonald's fazendo o pedido de carro, ela está fazendo o pedido a pé! Nossa, que vergonha! Eu achei que eles nem iam aceitar que eu comprasse a pé! Ela ficou achando estranho, mas vendeu! Vamos ver se eles vão me entregar o pedido a pé! Hum, consegui! E você não pode comer essas batatas fritas do jeito certo! É por isso que eu vou comer com cobertura de sorvete de chocolate! Hum, mas isso é muito errado! Comer batata frita com cobertura de chocolate! Fute! Isso é de sorvete! Isso não é pra batata frita! Que desnecessário! Eca! Que nojo! Isso é ruim! Fute! Isso é ruim! É bom! Que mentira, mentirosa! Ai, eu tô falando sério! Você está contando mentiras mentirosas! É ruim! Olha só o que eu estou fazendo! Eu estou tomando um suco de melancia! Isso não é tomar suco de melancia! Não é assim que se toma suco de melancia, Carol! Por que não? Claro que não! Guarda isso aí! Não é assim! Mas eu tenho que tomar do jeito errado! Então esse é o jeito certo de tomar errado! O que você está fazendo, Carol? Eu estou aqui esperando você pra gente ir logo! Mas por que você está deitada no banco? Olha só! Você botou até o cinto desse jeito aí! Mas o que é isso? Porque eu vou andar de carro do jeito errado, Dudu! Isso é desnecessário! Nunca vi alguém andar com os pés em cima no teto e deitado assim no banco! É bom! Pega um ventinho aqui no pé, olha! Um da chulé! Muito bom! É? O que é isso? E você vai ter que achar um jeito errado de dirigir o carro também! Não pode dirigir da forma certa! Como é que eu vou dirigir o carro de um jeito errado? Esse é o jeito de dirigir o carro errado! Olha só! Eu estou dirigindo o carro com os pés! Ai, caramba! Tem que cuidar para não bater! Ih! Você está dirigindo tudo errado, Dudu! Tudo errado! Eu estou dirigindo melhor que você! Buzina aí com o pé que eu quero ver se você consegue! Viu? É! Peraí, deixa eu ligar aqui o pisca aqui, ó! Olha só! Deixa eu ligar o negócio do vidro! Olha aqui, ó! Ai, está molendo aqui no teto! Nossa, não faz isso! Para! Está chovendo aqui dentro! Fecha isso! Olha só! Olha só! Olha aqui, ó! Aqui o cara puxa e sai água! A água vem aqui no teto! Olha só! É! Que coisa! Mas está vendo como eu sei dirigir muito bem com os pés? É! Mais ou menos, não! Eu prefiro que você dirija com a mão! É menos perigoso! Não, mas eu sei dirigir melhor que isso! Você está sendo um perigo! Olha aí! Ai, vai bater! Vira, vira, vira! Eita, Dudu! Olha aí! Eu sou muito motorista mesmo com o pé! Olha só o que eu comprei para vocês! Um bolinho de cachorro! Você quer, Flok? Então ajuda a abrir! Vai! Tira, rasga! Ó! É um bolinho para você! Hum! Tem que tirar o papel! Não pode comer papel! Pera, cara! Deixa eu rasgar aqui, ó! Dá uma botinha! A outra! Isso aí! Ó o bolinho! É o bolinho de cachorro! É o bolinho de cachorro! Ó, Filipe, o seu bolinho! Você quer? Pode levantar daí agora! Pode levantar! Porque você está deitando no sofá do jeito certo! E hoje não pode! Levanta! Não está legal assim! Por que não? O sofá está virado! Está tudo errado! Mas você parece tão confortável! Está rasgando! Você rasgou o sofá! Não ajudou! Você consegue levantar? Não ajudou! Até mesmo! A TV está virada! Olha isso! Eu estou de cabeça para baixo! Sim, está tudo errado! É verdade! Olha o pulo de cabeça para baixo! A Carol está no banheiro e eu vou fazer uma trollagem com ela! Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal agora mesmo! Que você estando inscrito, você vai receber mais um monte de vídeo legal! Se inscreve no canal e clica no sininho para todo dia que sair vídeo novo, você ser o primeiro a receber o vídeo! Então se inscreve e clica no sininho! Olha só a trollagem que eu vou fazer com a Carol! Eu vou pedir para ela fazer um chocolate quente para mim! E eu coloquei aqui dentro do micro-ondas essa cobra bem da hora! Eu comprei essa cobra para assustar ela! Claro que é de mentira, né? Mas com certeza ela vai se assustar! E eu vou esconder essa camerazinha pequena aqui para poder gravar o susto que ela vai levar! O que é que foi? Você sujou, olha aí! Olha o que você fez! Você me assustou! Eu achei que era uma cobra de verdade! Parece que você fez xixi na calça! Que susto, Nuno! Olha aí, você estragou todo o meu chocolate quente! Você fez isso! E você que fica em verdade! Olha a bagunça que você fez! Você que vai limpar! Eu não vou limpar! Eu não vou limpar! Eu vou jogar isso aqui em você! Não! Você que bagunçou, olha aí! Eu não baguncei! Eu estava fazendo leite para você! Você botou uma cobra ali dentro e me assustou! Quem manda você ser medrosa? Que nervoso! Medrosa! Eu sou medrosa! Eu não sou medrosa! É medrosa! Eu não sou! Medrosa! Ai, não bate! Desnecessauro! Eu comprei vários doces! Tem Twix, tem Prestígio, Snickers, M&M's, Kit Kat, Ouro Branco! E mais um monte de doces gostosos! Você quer, Carol? Eu quero! Mas para a Carol ganhar esses doces, ela vai ter que me vencer numa competição! A competição é bem simples! Eu tenho três copos de água! Esses são os meus copos de água! E a Carol tem dois copos de água! E vocês podem ver que o copo da Carol é bem menor que o meu e tem bem menos água! Então, ela tem apenas dois copos com bem pouquinha água! Eu tenho três copos com bem mais água! E eu garanto que eu consigo tomar os meus três copos com mais água mais rápido que você! É impossível, Dudu! Olha só, eu tenho bem pouquinho água! Como é que eu vou perder para você? Eu vou ganhar e vou ficar com os doces! Eu vou ganhar e vou ficar com todos os doces! Não vai não, Dudu! E tem duas regras nesse jogo! Você não pode jogar água fora e você não pode encostar nos meus copos! E eu não posso encostar nos teus copos! Mas eu garanto que eu consigo beber primeiro que você! Três, dois, um, valendo! Ganhei! Olha só, uma das regras é não jogar água fora! E a segunda regra é que você não pode encostar no meu copo! Agora eu posso beber bem calmamente os meus dois copos que faltam! E você não consegue beber água! Porque você não consegue pegar! Como é que você vai beber? Você não pode encostar no meu copo! Ah, Dudu, não vale! Você fez sogo sujo! Não vale! Para de tomar! Eu ganhei! Só falta esse aqui e eu ganhei! Você não conseguiu tomar nem os seus dois copos! Ah, não! Não valeu! Isso aí foi errado! Não valeu isso aí! Valeu sim! Eu só não ganhei porque eu não pude pegar água! Sim, é regra! Quem acha que valeu, diga aqui nos comentários! Valeu! Quem acha que não valeu, diga aí! Não valeu! O que você está fazendo? Eu estou colocando o tênis para mim poder tomar banho! Hã? Como assim? Botar tênis para tomar banho, Dudu? Ninguém toma... Sim, eu vou tomar banho de tênis e de roupa! Ninguém toma banho de tênis, Dudu! Mas por isso que é errado! Eu acabei de botar o tênis e agora eu estou pronto! Estou pronto para tomar meu banho! Sai daqui, Carol! Você está atrapalhando o meu banho! Mas eu quero ver como que alguém toma banho de roupa! Nossa, você realmente está tomando banho de roupa! Eca, Dudu, o que você está fazendo? Você nunca comeu um sanduíche de chiclé? Eu não! É, eu também não, mas eu vou experimentar para ver se é bom! Não é muito bom! Eca, fui! Pelo menos vai demorar para acabar esse sanduíche! Que você vai ficar amascando ele muito tempo! É, dá para dar uma mordida hoje! Uma mordida semana que vem! Uma mordida amanhã! É, verdade! Eu e a Carol temos quatro gatinhos! E às vezes os nossos gatinhos vão para a rua! E para eles não se perder, a gente fez uma coleirinha com uma plaquinha aonde tem o nosso número! Caso algum deles vá para a rua e se perca, alguém pega e acha e pode ligar para nós! Olha só como a Fuf ficou linda! Com a coleira dela e a plaquinha dela que está escrita, eita, estou perdido! Chama-me humano no Whats! E ali tem o número da Carol, né? Que bonito que você ficou, Fuf! Agora você tem uma plaquinha de identificação! Hoje está sendo 24 horas fazendo tudo errado! Mas a gente já fez um vídeo que foi 24 horas comendo tudo errado! É um vídeo muito, muito, muito legal que você tem que entrar no canal para assistir! Pode entrar no canal agora que tem um montão de vídeo diferente lá para você assistir! Ou pode clicar em um desses vídeos que está aparecendo agora! Um deles é 24 horas comendo comida errada! Que é um vídeo muito legal! Clica agora que eu tenho certeza que você vai gostar! Se inscreve no canal e tchau!